Música Pessoal, boa noite, meu nome é Fernando, seu sócio proprietário da Rua Impruntor, junto com o jovem sócio, o Miranalfa, que pôs de estar aqui hoje. Mas eu acho que pra mim ficou o mais fácil de se falar aí, dessas atrações que a gente vai ter, que a gente tinha trazido pra dentro de Itamar hoje, que se a gente buscar aí dentro do ano de 2020 pra cá, 2020, 2021 e 2022, todos esses 10 artistas aqui estão dentro do top 20 dos artistas mais tocados do Brasil, tirando o Alok, é claro, que é o artista mais tocado no mundo hoje, a gente tá aí com o Israel Rodolfo também, que em 2021 teve a música de trabalho mais tocada no Brasil, sem falar o João Gomes, que foi um artista que apareceu no ano de 2020 pra 2021, e fez estoque, né, com todas as músicas que ele lançou, ele veio arrebentando aí. Então a gente, no dia 21, a gente tem aí João Gomes, Arsino Acordião e Vitor Fernandes, que é um pessoal que veio fazendo muito sucesso no Nordeste, foi ofertado isso pra gente aqui, a gente ficou muito honrado até, inclusive o Rodrigo não quis falar, mas eu vou falar, esses shows estavam todos virados pra Pará de Minas, né, isso eu digo, a gente conseguiu conversar com todos esses artistas, pra poder estar trazendo isso pra Itaúna, porque a gente acredita que Itaúna tem um grande potencial, tanto de capital humano, tanto de capital cultural, pra gente estar conseguindo fazer esses eventos crescerem e se criar raiz aqui dentro de Itaúna. Então, no dia 21, a gente tem esses três artistas, João Gomes, Arsino Acordião e Vitor Fernandes, na sexta-feira, Barões da Pisadinha, Filipe Araújo, Lucas Vaz, que é um artista de Divinópolis também, que tá vindo arrebentando aí, e no sábado, Israel Rodolfo do Paloc, que dispensa opiniões, que é o artista mais tocado do mundo hoje, Douglas e Vinícius e Fernando, que são os meninos da cidade aí, que não sei se vocês conhecem, os meninos de São Paulo. Os meninos aí, eles estão arrebentando. Então, só passar pra vocês que, fora esses artistas que dentro do top 20, hoje do Brasil, 10 deles estão dentro da nossa cidade, eu acredito que isso traz uma visibilidade muito boa, não só pra área de eventos, mas essa visibilidade até mesmo por outras empresas que começam a olhar pra dentro de Itaúna como um gap, vamos falar assim, que Itaúna passa a ser vista por vários outros setores, por várias outras empresas, onde a gente busca vários tipos de patrocínios, parcerias, pra poder estar trazendo pra dentro do nosso evento. Então, acredito que isso é de grande valia pra cidade de Itaúna, pra nossa população, pra essa cidade estar prosperando e crescendo cada dia mais. Passar um pouco com o Joga agora, pra ele falar um pouco da estrutura desse evento, e o que a gente está pensando na questão de segurança do nosso público, e... isso aí. Boa noite a todos. Valeu. O Bruno, queria voltar na planta do evento, que eu vou fazer uma introdução aqui. Pessoal, quando surgiu esse formato desse evento, com essa line de artistas, logo nós começamos a desenhar o evento. Pode segurar aí, deixa eu fazer uma introdução. Esse é um formato de evento que aquilo fosse interessante também pras famílias de Itaúna. Lembrando o antigo parque de exposição, que é onde, durante o dia, a pessoa frequentava, indo na churrascaria, via um animal, via uma competição, se interessava por aquilo, tinha um stand de loja, tinha um stand também institucionais. Então, esse evento, o Fast Horse, vai acontecer em dois momentos. Ele acontece durante o dia, abre às nove horas da manhã. Às nove horas da manhã, nós vamos ter uma praça de alimentação, com uma estrutura completa, para receber as famílias de Itaúna, para presteigar as competições de rancho, para presteigar a culinária de Itaúna. Nós vamos ter presentes. Nós estamos convidados para estar presentes em diversos, o melhor da culinária itaúnais, e alguns chefes de fora de Itaúna, também, para brilhantar ainda mais essa praça de alimentação. Toda a estrutura com sombra, hidratação, choperia, churrasco. Então, o evento, às nove horas da manhã, vai estar aberto para a comunidade itaúnais, para conhecer, para conhecer do ranchote, para conhecer um pouco desse mundo do quarto de milha. E, e essa, essa, essa entrada da manhã, ela vai se estender até seis horas da tarde. Tá? Então, seis horas da tarde, o de manhã, vai estar lá no evento, vai estar frequentando essa parte de alimentação, acompanhando as provas. E, a partir das oito horas, nós começamos já a receber, vamos preparar para receber o público da noite. tá? Esse público da noite, nós já vamos abrir o portão às dezoito, às dezenove horas, tá? Para receber o público com calma, para todo mundo, os shows só começam às dez e meia da noite. Mas o público, quem quiser, quiser ir para a área de evento, já pode, Nós vamos ter que continuar com as competições, com as, as finais, né? das competições de cavalo, durante esse período da noite. Nós vamos ter artista local tocando. Então, o evento vai estar preparado, essa parte de alimentação já vai estar toda renovada, para receber já o público da noite. Nos arredores do evento, nós já temos uma equipe negociada, já com diversos proprietários de terrenos lá. Nós vamos ter um sancionamento, para abrigar em torno de mil e oitocentos e aí, todos eles com seguro, seguro monitoramento de câmera, balizamento, isso é o sancionamento oficial do evento. Nós vamos ter três vias de acesso, três vias de acesso a esse sancionamento. Uma é para o Fado Sá, toda uma pela rodovia, por trás ali do, do antigo Matadouco, e outra é por dentro do bairro. Todas sinalizadas, e com acompanhamento de uma equipe, que é uma equipe de fora do Itaú, indicada a PPDF, PPD Elite, homologada para fazer esse tipo de monitoramento de trânsito. Então, essa equipe chega em Itaú, daqui uns dias já, vamos ver essas faixas de direcionamento. Vai ser informado, vai ser informado à comunidade, de todas essas vias de acesso do evento. Então, essa segurança fora do evento, tanto do estacionamento, como a segurança do público, em trânsito do estacionamento para o evento, vai ser monitorada por câmeras e por profissionais de segurança contratados para o evento. Claro, nós contávamos com o auxílio da Polícia Militária, já realizamos o ofício, já fizemos algumas reuniões, eles estão acompanhando o projeto do evento, vão estar fazendo o monitoramento, mas o...